O depósito de meia São Jorge é mais do que um depósito, é o lugar certo pra você vir com a sua família e comprar tudo, tudo nesse inverno. As meias, os pijamas, moletom, toda linha básica de camiseta, vocês estão com a loja um arraso, não, cara? Nossa, e agora pro inverno estamos trazendo tudo que é de melhor. Agora vira pra cá, que eu quero mostrar realmente as coleções que eles estão fazendo, eles sempre negociam com o fornecedor, então o preço que vocês conseguem ter é muito legal, né? Nossa, é demais, o pessoal tem que vir pra cá. Então olha só os pijamas, que delícia, flanelado, conjunto que você tem, são pijamas modernos, olha esse com a pantufinha junto, que lindo, né, Carlos? Olha só que gostoso, um roupão como esse aqui, bem quente, e olha, gente, o preço deles arrasa. Só que aqui depois de meia São Jorge, vocês também tem a coleção moda, que é camiseta. Tem algumas camisetas ainda de verão, mas já temos a estação já completa. Fores modernas, cerola masculina e feminina também, não é isso? E quando você vem pra cá e você vê o preço, você não acredita, não é à toa que sempre tem movimento aqui e vende muito. Olha, moletom também tem, moletom panelado, tem diversas cores, inclusive dá pra fazer o conjunto, não é isso? Dá pra fazer o conjunto, tem que também usar o blusão. E olha, eu quero até mostrar esse blusão, olha que chique, bonito. Preço de arrasar, não vou falar não, tem que vir. Meia, feminina, masculina, você quer meia pra usar com a bota, quer aquela meia transada, tem até aquela meia calça pra criançada colorida, não é isso? Olha só, tá arrasando, meia arrasão, tem aqui também, quer com estampa, também tem. É o lugar certo, tudo que existe de lançamento você tem aqui com preço super, super acessível. Segunda, sexta, das 8h às 17h30, sábado, das 8h até meio de meia, certo? 25 de março, 485, telefone? 2284811. Esse é do número 680, certo? 227-6277. 25 de março, no número 485 e 680. É o lugar certo pra você comprar muito bem, tudo é aqui.